A mão, o pé e o olho. Evangelho segundo Marcos capítulo 9 versículos 47 e 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te guarde, que ele te livre do mal. Que o Espírito Santo fale ao seu coração neste dia. Quando escolhemos a melhor parte e decidimos viver como Maria, assentados aos pés de Jesus, Lucas capítulo 10 versículos 41 e 42. Duas coisas acontecem conosco imediatamente. Somos declarados justificados por Deus e iniciamos o processo de santificação que durará a vida inteira. A justificação pode ser entendida como um ato jurídico, no qual Deus, por sua graça, declara justificado, perdoado, o pecador que confessa Jesus como Senhor e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10. A justificação não tem fundamento no mérito pessoal, mas na graça de Deus a qual Paulo deixa claro, recebemos pela fé. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 8. Ser declarado justo é o ponto inicial da peregrinação, o começo do longo e difícil processo de santificação. É dele que Jesus está a falar, quando nos diz para fugir daquilo que nos faz tropeçar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Pois é melhor entrar no céu maneta, perneta ou cego, do que ser lançado no inferno com eles. Cuidado o olhinho o que vê. Cuidado mãozinha o que pega. Cuidado o pezinho onde pisa. Era a música que eu cantava quando era criança, e que também ensinei para minha filha. Ela nos alerta a respeito do que fazemos. Mão. Onde vamos e com quem andamos. Pé. E o que olhamos ou desejamos. Olho. O processo de santificação é assim. Um exercício diário de vigilância e luta contra os desejos da nossa carne. É o caminhar no caminho apertado. Entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Assentar-se aos pés de Jesus e escolher a melhor parte não é apenas uma atitude passiva de contemplação. Você precisará se esforçar para vigiar e lutar contra os tropeços das mãos, dos pés e dos olhos. A boa notícia é que Deus não nos deixou sozinhos nessa luta. Ele está conosco e ajudará todo aquele que o pedir. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por sua bondade, amor e misericórdia. Te agradecemos por sua graça que nos alcançou. Pela salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é rico em misericórdia. E com grande amor nos amou mesmo estando nós mortos em nossos pecados. O Senhor por sua graça, isto é, não por mérito nosso, nos salvou. E por isso nós te agradecemos. Sabemos, ó Deus, que o caminho é apertado, que a porta é estreita. Por isso te pedimos que nos ajude. Não nos deixe desviar, não nos deixe sair da sua presença, não nos deixe cair nas tentações. E livra-nos das ofertas do maligno, das ciladas, dos laços, das delícias que esse mundo mal nos oferece. Que são delícias para o mundo, mas que nos afastam do Senhor. Nos ajude a viver uma vida reta, santa. Nos ajude a prosseguir nesse caminho de santidade. Para podermos ser como o Senhor é. Muito obrigado por tudo, Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Por Ele também te agradecemos. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, te fortaleça, te livre do mal. Que você tome uma firme decisão de buscar o Senhor, de santificar a sua vida, de fugir do mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, te fortaleça, 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 te fortaleça Obrigado.